canal Rian Mix CDs. A voz que ecoa por todo o Brasil. O aniversário do homem do alô, mais apreciado do norte. DJ Dom Massimo. Massimo. Preparem-se para vivenciar fortes emoções. Sábado, dia treze de janeiro, na Assembleia Paraense. E o show do fenômeno das multidões. Carabao. Anote na sua agenda o aniversário do homem do alô. Vem aí. Aguardem. Vamos começar, senhor! Eu sei que agora quer voltar para mim. Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti. É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui. É difícil, mas não vou desistir. Esse amor que ainda vive em mim. Sei o quanto falhei e hoje eu te amei. Cadê me deixe mulheres sinceras aí, hein? Cadê a bênção em mim? Canta pra mim! Desde noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena tanto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti O homem do alô chegou pra comandar! Vamos começar, peraí, 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 rapidinho Banda MP7 Feita pra você Banda MP7 Feita pra você Quem não tem hora pra chegar em casa aí Eu quero ver! Um, dois, três Olha aí pro teu amigo e diz que a mulher dele tá traçada E aí do ele De novo! Estou Na fecha se divertindo E eu não faço nada Estou dividido Qual das duas? Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba, que não ia dar Agora que eu esqueci, você não para de olhar Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá Você me perdeu e agora chora Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer Será que ele vai largar? As nossas hojas de amor Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira O mundo é uma bola O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quer e vou continuar Eu tô te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente Cara, vão! Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não preste e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim E joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Os mascarados Manda VIP É só na colheragem Tem alguma mulher aí que deixou o marido em casa? Tem alguma mulher que deixou o marido em casa? Cadê, cadê, cadê o cu? 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 Carabau! 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 Cadê bilhete de mulheres solteiras aí, hein? Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Ela tá solteira Ela tá solteira Ela tá solteira E só que tá solteiro Joga tudo lá pra cima Joga pra cima Eu vou no rei Vocês vão no rô Canal no YouTube Minha DJ, toma-se no máximo Vim, só pra te dizer Só penso em você É um águia de fogo São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amam Cadê a Biregatina que gosta de um ice aí? Gatinha, cê gosta mais de Red Label Gatinha, cê gosta mais de Red Label Oh, ice, pra mim tanto faz Oh, Red Label Galera da segunda porta Galera da segunda porta Vem amor, vem ver a noite especial que eu te dou Eu fiz só pra você Tu, 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 pinamba Meu amor Não consigo esquecer de você Carabal Como é que é a biruta? Tudo lembro de ser feito lindo Era você a mais bela E esse amor Eu vou na primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Não vá, se diz o seu telefone Eu preciso saber Estou como criança perdida Eu vejo uma boca Esfrair em teus pés Combinou tua boca e minha boca Estou aqui e eu te peço por que terem Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer dos lábios Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Você já chorou por alguém? Já chorou já? Mas você vai prometer pra mim Que você não vai chorar mais Por aquela pessoa Que te magoou Que eu tô aí puto Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Tu desfez de sonhos meus Caraval Não tem amigo Volte aqui, amor Vamos começar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando o meu coração Vinha te amar Hoje me sentou tão só Meu parceiro Jonathan Do Império Filé Se eu fosse essa mulher Tá aqui no Carabal Carabal E aí? Agora eu consigo entender Alô André Riveros Rua de Contos Agora eu consigo entender Do Choro do Chora Eu choro Por si Eu choro Sentir Porque E hoje é aniversário da Manu Castro Alô Manu Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo dela E ela não sabia Pesquisei seu interesse O flores eu mandei Um cartão anônimo Escrito Te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou E com um olhar apaixonante Ela me olhou E a minha amiga Andiane Um abraço do povo A menina que as flores E o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada Mesmo sem saber Admirada muito antes de te E essa feira veio De Bahião Fugiu Carabal Carabal Tom Máximo O DJ que é a referência Nos shows de saudade E marcantes Em todo o norte do Brasil O Tom Máximo vai tocar Aquelas de Marquise Que dói Canta meu amor Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu sei Carabal O melhor é teu Quantas vezes Eu florei seu amor Mas você Nem ligou Te dei tanto amor E a amiga Julinha E a Lorena está aqui no Carabal Você me abandonou O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você Deixa o Tom Máximo tocar Aquelas de marcantes Para ficar nos cendentos de melhores Aqui do Açaí Biruta Me abrace forte Não diga que é o fim De joelhos peço fim Carabal Tento parar o tempo Para te encontrar Fecho os olhos Vejo você Quantas vezes me entreguei E o Neto manda um abraço Aí a Cilene Araújo Para nós E o grande Ano Jean Um abraço A cada beijo Que tento esquecer Lembrou mais de você Abre coração Incessado De joelho de braço Chamo por teu nome Não vá, não vá Jamais se vá Negatemporal O fenômeno natural do sucesso Pra machucar Tom Machuca porque ela sabe Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentir Carabal Tanto tempo que por te perdi Com promessa que Alô Renata Maia O amor Aqui Problemático De nós dois Como dói À espera de um telefonema Imagina que saia em outro colo A solidão de amar quem não te ama Meu amigo Rafael do Grill Mix Aqui no Carabal Alô Rafael Não terá um fim Porque me deixou Agora eu sou o CDC Sempre o CDC Essa equipe eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer sentir emoção Alô Thiago Alô Thiago Eu sou o CDC Agora eu sou o CDC Sempre o CDC Essa equipe E aí Lomba E aí Lomba Aqui Esquecer Eles vão te fazer sentir emoção CDC Eu sou o CDC Eu sou o CDC Um baixo marcante Foi numa noite linda de doar Alô Você estava tão só olhando o mar Triste a bênção E amigo Rodrigo das Carpas E a patroa Rafaela Dias William Despitado E a Tânia Aqui E aí meu anjo Como um anjo em minha vida Minha vida Você surgiu em mim e ensinou a amar O amor que eu sempre quis Me faz feliz e mais Inesquecível é te amar Essa distância Machuca cada dia Mas Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico desenhar O teu sorriso Levo sempre O rei dos cabarelos Os carabelos Da cumpra aqui do Carabao Alô Paul Díria Luísa E a Sambini Dalitor Canal no Youtube DJ Toto Máximo 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 Me liguei Diz quem dá E o nosso casal Pelo Lua Mortadela Não aguento mais Aqui Tanta solidão E amigo Marcelo GDM Seu irmão Júlio Que não volta Mais Meu amor Me ligue Diz quem dá E me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi Levou a minha paz Por que não volta Por que não volta Atrás Na madrugada Na madrugada E aí Você se apaixonou Fala pro Tom Máximo Eu me apaixonou Eu me apaixonei Quando me tocava Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava Que despertava Meu amor E amigo Padre Padre Da tropa do Fluminense E o meu parceiro Belo do Ouro tá na área Cadê o Rivero, meu irmão? Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos E tá lá do outro lado do rio Amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais I love you Foi o que você falou pra mim E aí meu parceiro Felipe do baratão do celular Tinha um sonho ruim Aqui Veja-me Me abraça daqui Não sai Sai daqui Escuta o que eu vou te falar Sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo me acordei Meu anjo Meu anjo penso Nesse sonho ruim É ser longe de mim Você não dá Meu anjo penso Os sonhos são visão E o meu coração te chamar O anjo É sempre assim Os sonhos veem Vou pensar daqui Vês quanto que eu vou te falar Siga no Instagram Arroba Rian Mix C10 Caraval Logo me abraçou Dizendo amor Voltei pra te fazer feliz Estou aqui Nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias Que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Engana o coração Mas não resisti Voltei Estou aqui Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Meu amor Meu amor Eu sei que não consegue esquecer de mim Também sofro longe de você Nossa história de amor Até parece novela Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Que eu procurei Nós também chorar Mas também choramos Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção Hoje eu queria ser seu espelho Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira Passadas de batom Passadas de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua correia E te deixar na mão E a cera Segurança da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Cadê teu namorado? Teu namorado foi pra outra festa, minha filha? Já são 4 horas e 40 minutos Então... Alô Como é que você está? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando Parece que tá aqui Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais em mim Você venceu Você venceu Vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Vai ser melhor assim Vai passar Mas isso vai passar Júlio A vida Tudo passa Batorfil Tá aqui com a gente Jay Sabazini O cachorro doido Dos jurudas Diego Praíbe O céu Marituba Será que ele faz melhor do que eu? Melhor do que eu Mas eu duvido Que você tenha feito A esponha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Alô garoto Que eu faço o que você me fez Com a sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Vem me deixe em paz Não me procure mais Como é que você pode ser amigo De uma ex sua? Alô Rafael! Ela ligou terminando Tudo entre ele e ele E disse que encontrou Outra pessoa Lá em Pacuri, meu irmão! Ela jogou os meus sonhos É doido! Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar Não é boa Não é boa E esse peito? Como se o meu coração Fosse peito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou Comigo Comigo Família Rosa Disse em poucas palavras Alô Manu! Por favor me entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Preste atenção aí no refrão Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Que ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim A convivência está ruim Sei que é uma fase Ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Pede o sono Essa música é muito linda, cara Chego na sala e também sai Finge que liga Com seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sustento Carabao! Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através de espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida Como antigamente desplicente Mas sempre amigos age Com naturalidade Vendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz Vamos perder Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Carabao! Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer procurar Quinta-feira tem exclusivo Mortadela! Se eu tivesse filho Nessa quinta eu vou Outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma amiga sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo Carabao! Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava de ligar E aí, Jaguinho de Juventude Um abraço aqui Do Tom Máximo! Se atender A melhor sensação Que eu já senti Meu amigo Diego GPI Foi ver que O pé do fronteira Meu irmão! Eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Tá feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Canal no YouTube DJ Tom Máximo Puxa aquela, Tom! Puxa aquela, meu filho! Você diz que não faz amor Ou mais ninguém E aí, japonês! Está sofrendo agora Juro que estou bem Carabao! Se arrepende, chora Por mim, deixa pra trás E as alianças E as alianças que comprei Tive que guardar Todos os sonhos Que sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui Seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais Por não ter você Leia Deus Leia Deus Essa paixão As vezes eu toco E você sente a música Não sente? Eu quero ser o seu Nem som macio Eu quero te aquecer No vento frio E com você também Quero alegria Olha pra essa pessoa E você diz assim pra ela Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Caraval! Quero voar no seu infinito céu Pega fogo, cabaré Se você for e não voltar Eu vou chorar Eu gosto muito de você Caraval! Baby, não me deixe só O abraço aí do cocô Olha não se esconda Se esconda não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Porque você não veste sua roupa e sai Esquece de uma vez que a gente fez Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu E aí Flávio! Enquanto você dorme penso em nós dois Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência A minha paciência é esgoto Você me percebeu Mas já faz tempo que acabou Pegue sua roupa em pesadelos Pegue sua roupa e vai embora Ainda quem é que eu te amo Ainda quem é que eu te ame Ainda quem é que eu te ame Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Então machuca, vai! Só me responda quando eu terminar Eu vou falar, tentando não chorar Então me escute agora E agora, filha? Agora Eu me entregue as suas mãos E peço a Deus em oração Que me devolve O aniversário do Amando Castro! Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Quem chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora! Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço o coração e flora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Tudo que se faz nessa vida Você vai pagar um dia Você pode esperar Abre a filha Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Um abraço a Lili Moraes E a Milene Moraes Aqui do Carnaval Quantas vezes te beijei E você só me levou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ouvir com você Alô, Marpilha! Um abraço aqui do Tom Máximo, garoto! Eu quero ouvir com você Like esse cara agora Pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Quem você tá decidida Se entregando de uma vez Nesta paixão Pra ser feliz Se eu bem não tenho uma saída Foram tantas indiretas Eu nem percebi Uhul! Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Aqui! Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Eita a sofrência, né? E gente que perde a chance De ser feliz Eu perdi a chance De ser feliz Perdeu ele, né? Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Não me mande para mostrar Seu amante Carabal Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo ou não vai? Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego mortadela Ai, eu meto Eu viro bicho Mas levo você Não me mande para Nossa, seu amante Mas quando? Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Alô, barro Oi! Você vai comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você E o morto apaga o sapo ainda, olha Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Jaguinho e juventude, meu irmão Está naquela base, já E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim DJ Tom Máximo E aí? Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer Carabal A gente amava a jovem guarda E dançava Ei, 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 ei A saia cada vez mais minha Subia a minha atenção E numa festa de arroba Eu te dei no coração Olha o ciúme, meu amor Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar E aquele beijo Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez te amar Com Máximo O Homem do Alô Na fonte dos seus olhos Quero me banhar Alô, filé! No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Máximo Faço Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Meu filho, mande! Você é domo! Fala em meus ouvidos Me causa repios Alesa meus cabelos Tira o meu medo Me conta a sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora Escolha é sua Te ama o sol ou em noite e lua Vem! Vem! Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido Eu avisei! O maluquinho avisou! Posso te apanhar Vem! Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Quando eu te vi beijar Uma mulher bonita Fiquei louca Fiquei com ciúmes Tá com ciúmes dela, filha! Essa mulher vibrando De amor por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando Chave dos fanáticos Se você fica com ela Eu vou embora Diego da GPI Sozinha Aqui no nosso caraba Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Quando eu te vi beijar Uma mulher bonita Eu fiquei louca Fiquei Com ciúmes Daqui a pouquinho O caraba vai estar lá No mangueirão Mulher vibrando Na festa do psica Me deixa doida Aí segunda-feira Terça, quarta A gente está no chá de moldo Se você fica com ela Porque na quinta-feira Eu vou embora Estamos de volta Na exclusiva Do Reduto Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Viva e espera Em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Carabao Grande a tristeza Que de noite Me acompanha E na cama Sozinha na cama O casal Pelo lá dançando Nesse quarto Tão vazio Isso vai dar problema Se o Marcelo dá um cheque aqui atrás Qual o Marcelo agora, meu irmão? Preciso encontrar de uma vez Com esse homem O Araújo Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Que diga para mim? Ai, eu com a mãe do... Trago flores Pego a rosa Olha a rosa, amor Meu amor Está aqui Aqui Trago flores Trago rosas A rosa Meu amor Está aqui Olha o pop Hoje é a noite Do meu bem As estrelas Vão sorrir Comigo assim Não resisto Seus amores Nosso amor Não terá fim Canal no YouTube DJ Tom Massimo Quem nunca errou na vida, hein? Essa é pra você dizer pra ela Minha filha, eu já errei Me perdoa Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Me roubou Me roubou Te peço mais uma chance Te peço mais uma chance Pro meu erro Consertar O nosso amor Não é só romance Você tem de novo Que me aceitar Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou E você me castigou Com seu sentimento brinquei E você me castigou E você me castigou E você me castigou E você me castiga Quando eu acordei e não lhe encontrei E triste eu então fiquei A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor Tá tudo errado aqui no Carabao, meu irmão O morto até na portaria E o Pedro tá aqui atrás Carabao Carabao Por coisas tão banais estragam o prazer O nosso amor O pobre tá prestando curta Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Alô, Rivero! Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Canal Rian Mix CDs Você sabe se eu preciso Do teu amor Amor igual teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você, meu bem Que eu sei amar Capim Eu amo você Amor, eu não consigo Eu vou conter Te esquecer, meu bem Eita que o cachalpelo lá foi pra maromba, meu irmão Eu me enriquei Eu me enriquei Cegas E paixão E só faz sentido a vida Se aqui comigo pode estar o meu amor Meu amor Nem em vizinho Meu amor E por você? Por você eu faço o meu coração Capaz no mundo em todo lidar Meus momentos de felicidade Nunca mais vou deixar acabar Porque Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Meu amor Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Caraval! Caraval! Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Foi sempre assim Esse amor No começo Meio e fim A verdade Meu amigo japonês do Caraval, meu irmão Vou lembrar Clareou A saudade O único japonês cabeçudo De Belém do Pará Esse japonês é da Shopee, né rapaz? A pessoa certa que me amar Ahá Sem magoar E de cara não vê coração Tomácio amor Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Ahá Puxa o doideira Sem magoar E de cara não vê É o Caraval! Açaí biruta! Passou de uma ilusão De nós dois Açaí biruta! Canal no Youtube DJ Tom Máximo Agora o homem chora, meu irmão! Sou feita de amor Por que me tratas assim? DJ Tom Máximo Se tudo acabou É melhor desistir De mim Tom, 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 tom gás Tom, 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 tom Cansei de sofrer Tom Máximo Tom Máximo E você? Você saberá E ela fala assim pro ex Vê se me deixa em paz Vou sofrer, vou chorar Mas eu vou superar a dor E você deixou aqui dentro de mim Porque todos os dias eu vou respirar O topo desta ilusão Dentro do coração E vou superar a dor Do que vivi com você Foi tão lindo, tão louco Fala, Julinha! Para outro alguém como eu Julinha Barral, isso aqui do Carabao E ela dá valor Que possa te tocar Volte aqui! Me olha, meu irmão! Tocar seu corpo Fazer você sair Meu amigo Bapinha O nosso empresário Bapinha Sempre aqui no Carabao Igual a mim Igual a mim Bem o que tu sabes O que eu vou chorar Mas eu vou superar a dor E você deixou Aqui dentro de mim Porque todos os dias eu vou respirar Um pouco desta ilusão Dentro do coração O que você me falou Como é que é? E que eu morro por ti Eu vou conseguir Mas sei que vou viver De ilusão Vem, minha loura! Vem, minha loura! Alô! Se é uma princesa Ele aguarda e dá valor no baile Canta pra mim, João É uma canta, filha! Eu nunca esqueci Quando te conhecer Ao som do Carabao Eu beijei você Foi a partir dali Que tudo começou É só olhar pra mim Logo vai te ver Essa distância tá doendo Mais que quando O meu time perde Tá me tirando Só não tá cortando Muito mais que canivete Já me disseram que você também tá sofrendo Então deixa esse orgulho Bem logo me amar Me deixa que levou Hoje no Piscica no Mangueirão Tem o Carabao Eu tô morrendo E você não pode perder De jeito nenhum Eu tô morrendo Vem pro Piscica no Mangueirão Vem pro Carabao Carabao O importante é que a mágoa já se foi Quando você chegar me dá Chega pra cá Chega pra cá Meu bem Que eu vou te ensinar A nossa dança do Estado do Pará É o Calipso Gui Chegou para ficar nesse swing Você também vai entrar Deixa o pezinho E vai soltando Todo o corpo de vez Depois me abraça com carinho E a gente pode fazer tudo outra vez Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão E essa dança vai mexer com você e com o seu coração Não para, não para não Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco Agora eu vou te ensinar E se muito mais você só vai encontrar Não para Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não Vai ver Eu quero te mostrar É fácil de aprender Carabao Assim fica difícil de poder me entender Se tudo que eu faço é pra agradar você Mas não, não tente me enganar Eu conheço você Não tente me enrolar E quando a gente ama a gente volta pra ferver E tudo nessa vida é tão fácil de entender Eu sei que você tem na terra pra amabar Você me ama mas tem medo de falar Querido Querido Eu sei que você tem na terra pra amabar Você me ama mas tem medo de falar Querido 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 Vai, vem Eu quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de falar Você não deu valor no amor que oferecia a você Carabao O meu coração chorou O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que saberia te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar A voz que ecoa por todo o Brasil O aniversário do homem do alô Mais apreciado do norte DJ Tom Massimo Prepreparem-se para vivenciar fortes emoções Sábado, dia treze de janeiro Na Assembleia Paraense E o show do fenômeno das multidões Carabao Anote na sua agenda O aniversário do homem do alô Vem aí Aguardem